Olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Robson, hoje vou mostrar aqui uma outra build do Demo Hunter mais conhecida como Tiro Múltiplo ou Profano, mas o pessoal que joga Diablinha já há algum tempo a gente apelidou ele de Build Profana, Build Tiro Múltiplo do Demo Hunter Bom, você precisa do set, vamos aqui para a nossa querida build Não esquece de deixar seu like aqui, seu comentário, se inscrever no canal e também eu estou no Twitch depois que você quiser ir lá acompanhar alguma live, aqui no descritivo do vídeo tem um link do próprio Twitch você pode jogar comigo lá, se encontrar comigo lá, beleza? Bom, então aqui no próprio build do Tiro Múltiplo deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui diferente, está tudo ok? Bom, você precisa do próprio set, deixa eu abrir de novo aqui que é o elmo, o peitoral, a calça, a bota, ombro e a lua então vamos aqui para o que é mais principal do set é ali embaixo, vamos ler aqui com 2 de conjunto, seus geradores ganham 2 de ódio está aí tudo bem com 4 peças ganha 60% de redução de dano e causa 60% a mais de dano por 8 segundos se não houver nenhum inimigo no raio de 10 metros e mais o dano máximo dele está ali embaixo, com 6 peças em conjunto também seus geradores, tiro múltiplo, vingança, causam 100% de dano aumentado para cada ponto de disciplina que você possui então é o seguinte, disciplina gente, quanto mais disciplina, mais dano, certo? pode perceber aqui que eu tenho 96, porque tem umas duas configurações para fazer, tá? então vou fazer uma configuração aqui, básica você pode estar usando o seguinte você pode estar montando também a sua build de tiro múltiplo com, olha só, o que é interessante você pode estar fazendo também, tá? hummm... pode ser uma build física vamos pôr aqui, esses dois são muito bons, esses dois amuletos como funciona, tá? você vai estar atirando aqui para a recarga e o seu tiro vai estar gastando, tá vendo? então basicamente é isso, acabou, né? acabou, você vai dando com o tiro 1 e o tiro 2 vai estar atacando, que é o dano principal mas vamos para a build aqui, antes de mostrar o que vai ser na prática, tá? hum... você pode estar usando o amuleto essas duas versões, tá? você pode estar usando o juramento viajante, ok? põe dano crítico, chance de crítico, ok? também e o rosa dos ventos pode perceber que o meu rosa dos ventos tem um dano aumentado a 105 a 199 isso, se tivesse no lugar de vitalidade dano crítico seria melhor, né? chance crítico, na verdade mas como não tem, aquele dano tá sendo bem útil também beleza? então você tem esse conjunto aqui, junto com o que eu faço olha só a diferença pedra de jorda olha só, além da pedra de jorda, vim com o dano ígneo tá? que vai aumentar em 20% lembre que o meu tiro múltiplo é de fogo, tá? o que acontece? se você vir ali embaixo, é o único anel que dá mais 10 disciplina como minha build, ela é toda focada em quanto mais disciplina aumenta mais 100 pontos o dano ali, tá vendo? ó, seus geradores de tiro múltiplo e vingança causam 100% de dano aumentado para cada ponto disciplina então, onde que eu tenho disciplina? você vai pôr disciplina na arma, tá vendo? olha a minha secundária ali, ó, na minha arma tiro múltiplo, tá vendo? mais 12 disciplina a minha aljava, tá vendo? secundária, 12 disciplina e o peitoral tá vendo ali, ó, 12 disciplina então, o peitoral, a aljava e a arma são os únicos lugares que você pode colocar porque eles vão ter que vir com disciplina, tá? e também, o que tem diferencial nessa build que eu montei, é que o meu, tá vendo? o meu anel, eu consegui fazer um anel bom que além de aumentar o dano com os elite ele também tem esse 10 disciplina máxima, tá? pode perceber se eu apertar o control aqui, ó eu tô apertando o control, tá? o control vai mostrar o máximo que tem então, tem ali, opa com o control apertado, você vai tá vendo ali, ó quem não sei se é quem sabe você passa a mão no mouse, com o control, tá? ele põe lá, mostra pra você o quanto ou o máximo que pode chegar as passivas do seu amuleto, né? é o elmo que for, tá vendo? igual aqui, ó tá vendo? poderia ser 6, tá vendo? tá? beleza? ou agora é o seguinte qual a outra opção que você pode tá fazendo? pode tá usando o foco presilha, tá? foco presilha, tá? que também, quando você vai dando tiro 1, tiro 2, tiro 1, tiro 2 ele vai tá procando eu não vou fazer essa fenda com o foco presilha mas eu vou mostrar pra vocês e esse amuleto, o que que é interessante desse amuleto aqui? quando você tá batendo, tá? esse é um conjunto de conjuntinho opcional batendo, tá? deu tiro, junta os mobs e o foco presilha faz o resto você pode tá usando aqui também no lugar desse amuleto como você tem uma disponibilidade de usar um amuleto qualquer então tem a opção também de um amuleto inferigno, tá vendo? desde que a passiva venha boa, né? então pra ver que eu tenho um amuleto aqui, ó que ele veio mint de físico o dano crítico seria essencial ali no lugar do estado de ataque, né? mas como não veio como esse, tá vendo? e a redução de recarga nesse daqui teria que vir com dano elemental mas a princípio eu joguei uma vez com esse aqui tá? também foi uma boa opção beleza? então eu vou guardar aqui de volta vou deixar aqui, aqui foi um teste que eu fiz e eu quis guardar pra mostrar pra vocês que vocês podem estar jogando com essas duas versões, tá? quando eu for fazer a fenda aqui em 90 que vai ser muito rápido e eu vou estar fazendo com ela com ela dessa maneira bom vamos lá ahm bastadeira tá? você põe atrasaduras da clareza que pode perceber, ó seus geradores de ódio reduzem o dano o seu dano recebido, né? então cada vez que eu bater com isso aqui pra recorrer recarregar o meu meu gasto, né? de tiro ela vai estar não só recarregando mas também ajudando aqui na defesa, tá? ahm o amuletinho eu falei pra vocês hora da bruxas tá? porque aumenta o dano crítico e chance de crítico bem melhor não tem um outro cinto pra essa build que seja tão eficaz bom a arma essencial não tem como mudar tem que ser a recurvação de Yang, tá? porque acontece ela além de aumentar o dano olha lá a minha no caso aumenta o dano de elite e reduz o custo, né? então como eu gasto muito, né? isso aqui gasta muito recurso então essa arma aqui além de reduzir o recurso você também vai estar aumentando lá embaixo na secundária tá vendo, ó? o meu tiro múltiplo ataca 50% mais rápido e causa quase 200% mais de dano então essa arma é uma da build e ao Java tem que ser o legal do morto porque ali, ó o tiro múltiplo acerta inimigos abaixo de 60% de vida duas vezes e o dano da habilidade aumenta em 200% então essa é o Java, beleza? é o elmo se puder vir com dano crítico e colocar lá o dano múltiplo, né? então eu aumentei o dano de tiro múltiplo no elmo e também na bota, beleza? na calça montei a opção trepanha madura e o peitoral tem que vir com duas disciplinas meia luva ok? eu tenho até uma outra luva aqui porque a luva que eu tenho aqui vamos pegar aqui, ó beleza? olha só eu tenho uma luva que tá com redução de recarga né? e uma luva com dano em área eu preferi manter o dano em área dela também ombreira já veio com dano em área e pus redução de recarga beleza? vamos agora para as passivas, né? então o que acontece? lembre-se quanto mais disciplina, né? beleza aqui mais dano eu vou ter com esse conjunto o que você vai fazer? aqui na preparação, né? além de recarregar minha disciplina o que acontece? olha lá aumenta a sua disciplina máxima permanentemente em 20% beleza? então você vem aqui e usa a preparação beleza? assalto mortal você pode estar usando aqui o igneon eu vou te mostrar porque que eu estou usando o igneon, tá? aí você usa a runa trilha de cinzas mascote você põe o lobo tá? a runa do lobo que vai aumentar seu dano ali tá? pode perceber, ó seu lobo oiva concedendo a você e os seus aliados no raio de 60 metros um bônus de 15% de dano por 10 segundos muito bom isso aqui e a vingança, tá? além de tudo ela dispara os mísseis olha lá embaixo, ó além da vingança aumenta meu dano em 40% né? você ganha ainda ali, ó dispara dois foguetes contra inimigos próximos causando 80% de dano da arma por ataque vingança recebe 40% de aumento de dano e aqui vamos o que? por que eu usei balística? porque eu solto os projéteis tá vendo? olha lá atrás, tá vendo? os projetinhos lá voando né? deixa eu fechar aqui, ó ó só ali do tiro saem esses projetos tá vendo? eles também usam na balística você pode usar balística aqui, beleza? emboscada ó causa 40% de dano adicional a inimigos com mais de 75% de vida por que? você vai ter o seguinte opa é um cumpinho aqui, ó o que acontece? tá vendo? olha lá o tiro múltiplo acerta inimigos abaixo de 60% então quer dizer você vai ter um dano muito forte no começo foi emboscada quando ela tiver praticamente sem utilidade a ojava do legal do morto completa beleza? emoção da caçada ó, inimigos atingidos pelos seus feitiços que gastam ódio são desacelerados 80% então meu tiro múltiplo como gasta ódio bati ele fica com mais redução de velocidade e... percepção tá? percepção porque você tem que ficar vivo no tiro 1 do mouse aqui é o mouse, tá? então no mouse eu dou esse tiro 1 aqui é pra recarregar beleza? então você usa disparo invasivo com a rumo na concentração que ela vai gerar mais rápido e o meu tiro principal que é tiro múltiplo tá vendo? você tá usando o acernal porque é o nosso tiro igno beleza? ó, sempre que você atira são disparados 3 foguetes contra inimigos ao redor causando dano igno equivalente a 30% da arma ok? então por isso que eu tô usando a balística ahn... aqui falta mais vou mostrar também o cubo tá? então aqui ó na abraçadeira eu coloquei também ó dano igno tá vendo? 20% ou mais de dano e aqui no nosso cubo a gente tem o que? eu uso capa das cinzas que reduz o meu consumo tá vendo? reduz o custo de recursos uso alvorada pra reduzir a recarga de vingança né? porque isso aqui aumenta muito meu dano 40% e o anel 400 elementos pra poder tá trocando a fogo com 200% mais de dano beleza gente? acho que esse aqui bom, vou mostrar rapidinho a Sibila Sibila você pode estar usando outra arma aqui tá? uma arma com dano elétrico porque que eu faço? piso a Sibilinha aqui pra juntar os bits quando ela bater o óculos né? que quando formar o óculos ela fica em cima aumenta o meu dano sempre aparece isso aqui e esse anel para combinar um pouquinho com a arma elétrica se a arma não vir com dano elétrico você pode pôr qualquer arma aqui e colocar um dano elétrico tá? mas é fundamental que se viesse dano ali ó o dano que vem ali dano gélido arcano você muda ali pra dano gélido não tem importância de dano porque não tem influencia nenhuma e eu esqueci de colocar a runinha aqui tá vendo? pra não morrer beleza? o que é interessante dessa build? essa é uma build pra farmar tá? muito rápida você tanto vai usar ela pra farmar uma fenda tá? você vai ver aqui eu vou fazer uma fenda muito rápida quanto pra upar a sua gema tá? vou fazer uma queima bem rapidinho tá? então assim você vai saindo matando tá vendo? tiro um e atirou tá vendo? tiro um recarregou ó tá vendo? e meteu bala aqui não vai ter muita diferença porque ela tem ela tá muito forte né? mas essa velocidade de ataque que eu tô tendo aqui basicamente é ó atirou tá vendo? atirou aqui tá vendo? e meteu bala é hit kill tá? até a fina 90 você vai fazer de boa basicamente eu acho que eu vou fazer uma noventinha ali pra vocês só pra mostrar aqui ó primeiro eu tô fazendo esse farm aqui que é ultra rápido tá? você vai gastar aí poucos minutos pra tá farmando isso no suplício mais alto que é o suplício 13 tá? a beleza deveria lançar um suplício tipo acho que tem um suplício 20 pelo menos pra gente jogar muito tempo aqui chega uma hora que tá tão fácil que perde até pouca graça mas é questão de estar com paragon ah tá um detalhe que também todos os meus itens eu coloquei paragon tá? opa desculpa eu coloquei caldessan falando que paragon não esquece que tinha com alguma coisa mais baixa aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui ó tá? procura sempre deixar opa nesse lane tá vendo aqui ó ódio máximo ataque não acho que esse aqui não tem igual o necro você procura deixar o ódio máximo tá? também que ajuda tá? melhor do que você deixar com destreza e vitalidade por enquanto você põe o ódio máximo e pelo menos 25 de resistir a velocidade de ataque aqui de movimentos então voltando aqui né então você vê tiro 1 pra recarregar um pouquinho ó gastou? né? gasta muito pouco ó e mete o bala ali ó e aí você vai tá usando o tiro primário pra recarregar né? e eu tiro 1 pra aqui eu vou só pegando lendário e baú e o sopro da morte uma build excelente pra farmar até eu tenho um amigo que tá jogando de arcanista e o amigo Vov Milo que mora lá no Acre ele tá de mago fazendo renda muito alta 102, 103, 104 mas isso aqui pra farmar não tá tão bom o próprio mago aí ele decidiu montar ele viu jogando e falou nossa mas você farma muito rápido né? pegar pedra vermelha pra pedra grande e tal pra pegar sobra da morte então você vai tipo andando e metendo bala ah e detalhe que eu deixei aqui ó meu pulo tá vendo? capa da cinza porque como eu tô meu trilho é de fogo né? então até o recurso que eu tô usando aqui gasta menos por quê? porque lá no cubo de canai tá com capa da cinza beleza? aí a gente vai fazer uma fendinha 90 pra vocês terem só noção caldeçã ajuda? muito! então assim uma fenda 90 sem caldeçã é como se fosse uma fenda se eu tirasse todo meu caldeçã 90 seria uma fenda 80 mais ou menos talvez eu tenha que matar um pouquinho mais mas vamos lá esse boss nem aparece então fechar aqui e vamos agora fazer uma fenda mais alta pra vocês verem como que ela funciona bem até a fenda 90 ela é eficaz aí eu prefiro ir com com o pilhador com o bilho da faquinha até deixei aí a bilho da sombra aqui pra fenda 90 mais vale a pena você tá indo com essa aqui ainda mais pra poupar gemas né tipo gema do do zero né você põe na no 40 na fenda 40 você faz isso aí em minutos um minuto dois minutos não não mas acho que em 3 minutinhos na média 3 ou 4 vamos fechar aqui vamos fechar aqui a gente vai fazer aqui uma fenda 90 pra vocês verem que não é tão difícil vamos pôr 90 aqui beleza eu já fiz 102 com a faquinha eu tô fazendo 103 essa aqui eu fiz ainda 100 com essa build tá vou fazer 90 aqui até apagar pra vocês verem que ela é ó tá cor tá vendo ó mete de bala ó viu e aí só tomar cuidado pra não provocar não morrer entendeu e meu dano tá muito forte com relação aos elite entendeu meio assim assim não precisa nem se preocupar em ficar muito perto dos bichos quanto mais longe ah um detalhezinho que eu esqueci de falar pra vocês da gema né eu tô usando a Zay mas já volto lá pra vocês dá tempo de eu mostrar e aí ó tem um óculos ali ó fui no óculos ali ó tá vendo ó peguei mete bala posso pegar assim também opa ok não quero morrer não não quero fazer a penda vai não quero pegar aqui não quero mostrar com vocês pera aí ó e aí você pode dar o tiro 1 tá vendo ó olha lá o tiro 1 ó tá vendo o que ele faz ó pode perceber aqui ó deixa eu dar um tiro 1 tá vendo tiro 1 o que acontece tiro 1 isso aqui recarrega né opa ah desgraçado que me matar também que eu tava fazendo isso aqui ó então isso aqui vai me dar me deixar com redução de dano bom antes de pegar isso aqui é o seguinte olha só essas gemas que eu estou usando tá vendo tô usando a flagela dos aprisionados tá vendo que ela tá no level 102 que aumenta o meu dano com os inimigos sob efeitos de controle então isso aqui atirando o controle azei não aumento o meu dano por distância beleza e matar elite que é a ruína dos atingidos vou pegar aqui e vou continuar fenda que eu tinha feito a build lá e não tinha vou mostrar pra vocês qual que é a gemas né e aí ficando aqui no óculos que dá muito dano então basicamente aqui eu já meter bala batir o 1 só pra dar uma recarregada né a disciplina e tal e também pra poder manter eu como maduro melhor e eu tenho que manter a distância que se não vai para investir olha lá dano aumentado dano recebe reduzido por 8 segundos quando eu fico longe dos bichos e como eu to matando rápido eu praticamente nem dá tempo de dizer isso e eu tenho que ir longe de cada azei né quanto mais longe ficar aqui aqui eu nem fico naquele óculos lá porque não vai dar tempo porque tava tudo um pouco longe viu um lugar assim bastante com a escudinha aqui é forte viu procuro ficar um pouco longe dele né por causa do azei vai ficar mais onde ficar aqui acho que vai dar a volta por causa que eu to com o escudo o mapa deu uma trolladinha na gente de praxe quando você quer invadir record lá pra ir dar 100 e tal aí você pega um mapa desse assim aí o mapa te trola desse jeito mas parece que eu vi uma build bem forte não sei se vocês estão conseguindo ver ali os bilhões depois que assistiu o vídeo quiser dar uma pausa você consegue ver o ponto de bilhões tirou entendeu porque como é muito rápido né provavelmente quando gerar aqui o fogo tá eu vou tentar dar o elemento aqui ó guarda no fogo ó é que eu não vou cair em cima do óculos pra vocês verem o quanto ele tá dando ó peraí fogo não guarda esse aqui primeiro ó não vou atacar aqui pra vocês verem aqui vai dar pra ó 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 Deu 400 e poucos bilhão, né? Aqui, tá vendo? Convenção dos elementos, aumentou... Deu 400 e poucos, né? Acho que foi. Ó, de novo, ó. Gelo. Vou esperar dar o fogo. Ó lá, fogo aumentado. Agora eu vejo o dano dele, tá vendo? Quem tiver aí depois, assiste a live e dá uma pausa. Pra poder ver quanto foi o dano aumentado no... No tiro múltiplo. E rodando ali o fogo, né? O segundo tá bem sossegado, né? Bem sussa, né? No ventinho aqui e tal. Né? Eu tô ali já entre os top 200 com... Com a outra build. Mas aqui eu acho que dá pra fazer umas 103 com essa build também. Não é tão ruim, né? Só a questão de querer fazê-la. Depois eu vou testar. Mais tarde eu vou fazer uma live. Quem depois estiver aí, quiser me adicionar. Tem a... no descritivo do vídeo. A live do... Eu tô fazendo de segundo, quarto e sexta. Posso mudar alguns dias, mas... Basicamente você pode entrar lá e... A gente jogar junto aqui também. Ó, viram aqui, ó. Opa! Repete de dano. Repete de dano é uma coisa chata pra essa build, viu? Eu percebi. E eu fico num óculos aqui, ó. Porrado nele, no fogo ainda. Ai, eu morri. Ah, não. Ah, que droga. Não era pra morrer, né? Imagina se fosse hardcore. Você vê que o maldito... Ah, toma cuidado. Tome cuidado com a peça de dano, gente. Olha só se fosse hardcore. Mas tudo bem. Acontece, né? Demon Hunter. Papeleirinha. Mas procura de manter distante, tá? Olha lá. Os projetos dele e tudo. E você vai tá... Jogando mais na manha. Só pra não ficar... Não queria morrer, mas quase fez parte. O Paragon 1000 também ajuda um pouquinho, mas nada que fosse... E não é difícil pegar o Paragon 1000. Não é tão... O morador também. Um bichinho um pouco mais chato pra gente, né? Eita, você viu? Morrer de novo, não acredito. Uma pinha meio fechadinha assim, pra Demon Hunter. Com essa build, acho chato. Mas... Fui pegar ali, mas... Faz parte, né? Morreu, morreu. Vou descontar a minha raiva de você, Sofia. Não tem distância dele, tá? Ó, vou tentar manter distância e vou esperar... Ah, vou desgraçar. Vou manter distância e vou tacar no fogo pra vocês verem, ó. Fogo, fogo, sai. Aí dá pra vocês acompanharem agora, ó. E junto com... Faltou usar aqui, ó. Usando... Aí, ó. Então você tem que usar o quê? O mascote, né? Que aumenta meu dano. E o próprio vingança. Deu pra ver quantos bilhão que eu tirei de dano dele. E é muito rápido. Morri aquela vez, duas vezes, mas faz parte, gente. Bom, quem assistiu a live até o finalzinho aí? Não esquece de deixar seu likezinho, seu joinha. Inscrever no canal aqui, né? Quem não conhece. Deixar... Comentário também. Poxa, ele morreu. Ah, já que falhou a gema também. Tá tudo torto isso aqui. E... Semana que vem eu volto. Com mais um vídeo aí. Do diablinha. Estamos aqui fazendo as builds. Do set todo, né? Então... Depois eu vou fazer o Tupilhador. E também do Natalya. No tela tinha uma vídeo build antiga. Legalzinha. Pô... Ninguém tá jogando, mas... Pelo menos pra ter uma ideia de como funciona. Então é, pessoal. Até o próximo vídeo. Semana que vem. Tamo de volta aí. Um abraço pra todo mundo aí. Não esqueça de deixar o seu likezinho aqui no vídeo. Beleza?